E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí. Hoje eu vou falar um pouquinho de gelatina, como usar a gelatina pra calear a cerveja. Eu usei na minha Red Ale. Pra quem não viu, tem o vídeo da Red Ale, o dia que a gente fez. Tem o link, vou deixar o link embaixo pra vocês, tem a receita. Então tá, voltando no assunto da gelatina, vou explicar como que usa e os cuidados a serem tomados. E explicar como que ela funciona, né? É legal entender como que funciona. Alguns cervejeiros, eles costumam usar o Icing Glass, que é um colágeno também, né? Ele é um colágeno do peixe, se eu não me engano, da barriga do peixe. E como que ele funciona? Ele tem uma carga, as moléculas dele tem uma carga positiva. E o fermento tem uma carga negativa. Então quando você coloca ele junto, quando você dilui ele e coloca na cerveja depois de fermentada, essa diferença de carga positiva e negativa, ele atrai todas as células. E ele vai pro fundo do fermentador, deixando a cerveja bem limpa. O Icing Glass, ele é um pouco mais difícil de ser usado, tá? Ele funciona muito melhor que a gelatina, mas ele não dilui água, devido ao pH da água. Se você quiser diluir, você tem que usar um pouco de ácido, e dependendo da quantidade que você usa, vai alterar o gosto da cerveja, então não é legal usar. Pode usar, pode tentar. Mas a gelatina tem um, quase, o efeito é o mesmo, porém não tão eficaz. Então tá, e como que a gelatina funciona? Eu vou colocar o vídeo aí pra vocês, do jeito que eu fiz. E assiste e eu volto explicando um pouco mais. Eu fervei a água por 10 minutos, o copo já tá sanitizado, pronto pra colocar a água. A gente vai pesar 10 gramas de gelatina, pra cada 20 litros. Na verdade são 19 litros, o keg. Eu coloquei a água fervendo no copo e tô esperando ela baixar. Aí a água tá 83, a gente tem que esperar baixar em torno de 65. Acima disso você pode desnaturar o colágeno da gelatina. Aí não vai ter tanto efeito na cerveja. Quando você adicionar, você só dá uma, chacoalhe um pouco e deixa ela diluir. Vai demorar uns 5, 10 minutos pra diluir. Eu chacoalhei um pouco o keg nesse próximo vídeo. Só pra formar o efeito de um red moinho. Pra misturar melhor a gelatina. Sanitizei. E o keg tava pressurizado. Eu tô tirando a pressão dele pra conseguir abrir. E assim que eu abri, é só despejar devagarzinho, bem fininho. No fio. E é isso aí. E aí E aí pessoal, gostaram? Então, o único... E aí pessoal, gostaram? É isso aí. E aí pessoal, gostaram? É isso aí. O único cuidado que deve ser tomado é a temperatura da água. Como vocês viram, eu deixei baixar até 65. Por quê? Porque a gelatina é um colágeno também. E se passar dessa temperatura de 65, 70 graus, você vai desestruturar os colágenos. Então não vai ter... O efeito não vai ser igual. Esse é o único cuidado que deve ser tomado. Porque você tem que ferver a água, né? Pra eliminar qualquer bactéria presente na água. Então é só deixar a temperatura baixar. E você faz como eu fiz. Façam. Vejam o que vocês acham. Postam comentários aí embaixo pra gente discutir. E eu vou deixar umas imagens de outras cervejas. O ideal... Essa daqui eu só deixei... Só faz dois... Três dias que tá no fermentador. O ideal é deixar pelo menos cinco. Pra ficar bem legal. Vou deixar umas... Vou colocar umas fotos de algumas outras cervejas que eu já fiz. E usei a gelatina. E teve um efeito bem legal. E aí Então ficaram bem legais. Eu gostei. Então é isso aí. Eu acho que... Pra quem gostou pode tentar fazer. Se tiver algo diferente pode escrever no comentário também. Pra gente discutir. E... Quem gostou dá um like no vídeo. Vou estar fazendo mais vídeos aí no futuro. Segue o canal. E é isso aí. Abraço. E aí